Ó, tá vindo aqui ó, vai vindo aqui ó, vai vindo aqui ó, vai vindo aqui ó Sabia Matei Ah velho Ah, já vi, já vi Ah, já vi, já vi Ah, já vi, já vi É que eu encostei no... Ah não, ela tá no buraco Ela tá no buraco Ui, é Ai, ai Boa Eu acho que eles arrumaram o bug Tomei um susto, que que maluca aqui mano Ah, mas ele vai vindo aqui Caralho, como assim? Morreu Aí ó, aí, aí, aí Cara, tá aí Obrigado.